Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês pessoal? E sim, estamos aqui para mais um vídeo de Red Dead Redemption 2. E antes do lançamento do Red Dead, muitos de nós estávamos questionando, será que o Red Dead Redemption vai ter um gore, vai ter muita violência, desmembramento, sangue? A Rockstar que aliviou em alguns jogos nesse quesito. A resposta está nesse vídeo para vocês e o Red Dead tem uma relação muito grande nesse sentido. Com o Resident Evil 2 Remake. E é algo muito interessante para os próximos jogos aí, eu acho que vai ser uma tendência que as empresas vão seguir. Confiram aí pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Aproveitem o vídeo. Rapidão galera, antes da gente ir, deixa eu fazer um negócio aqui que eu estou muito curioso. Não, não. Rapidinho gente. Vamos ver um negócio aqui ó. Vamos ver por que o Red Dead Redemption 2 é parecido com o Resident Evil 2. Porque tem muito gore no jogo. Tem ou não? Vamos ver se a gente consegue desmembrar. Lembram no trailer do cavalo, a patinha do cavalo? Tadinho, ó. Boa. Vamos ver mais um aqui. Deixa eu ver um bem, uma neve bem branquinha. Vamos ver a cabeça dele. Vamos ver mais um aqui. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.